E aí, galera, tudo bem? Olha só, o Cruzeiro tá prestes aí a contratar um novo treinador, alguns nomes surgindo, o torcedor sugerindo outros nomes, e o nome forte é do Paulo Altuori. E a gente, né, fez uma enquete no Rádio Esportes de hoje pra poder saber o que o torcedor acha. E pra mais de 50%, é uma boa o Paulo Altuori. E tô com essa turma. Sabe por quê? Faltam três meses pra acabar o campeonato, nenhum treinador que esteja empregado e, inclusive, fazendo um bom trabalho, por mais que a grandeza do Cruzeiro seja muito maior do que ele está fazendo, vai deixar um trabalho consolidado pra chegar em um onde ele vai ter que recomeçar tudo. Então, Paulo Altuori fica até o final do ano, o Cruzeiro já contrata um treinador pro ano que vem, e aí o Paulo Altuori vai ter a meta de manter o Cruzeiro na primeira divisão, quem sabe até beliscar a competição internacional.